O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu nome é Chiara Terra Eu sou contadora de histórias, escritora E tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Então chama sua mãe, seu pai, seu irmão Até o cachorro, se tiver por aí Pode chamar que ele é bem-vindo Agora, se tiver alguém que você tá com saudades E a pessoa tá longe Aí a gente brinca e depois conta tudinho pra pessoa O que a gente fez Hoje a gente vai ouvir uma história misteriosa De uma avó e de uma neta Que se chama Murucututu Depois a gente vai fazer charadas Travalínguas E conhecer os nomes das cidades Mais malucas que existem no Brasil Você conhece alguma cidade com nome esquisito? Ah, você vai conhecer hoje Vem comigo que tá bonito Se a gente não pode sair, as palavras podem Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem Música E as duas moravam num sítio Numa fazenda bem distante A avó era ótima cozinheira E a menina adorava comer Só que a menina não tinha paciência pra esperar a comida ficar pronta Vó, por favor Vó, só um pouquinho Espera, minha filha Já falei que tá quente Tem que esperar ficar pronto Botar na mesa Esfriar Mas que coisa Parece que tem formiga na barriga Parece que tem formiga na bunda E a menina ficava então com muita vontade Vó, já que eu não vou poder comer Me conta uma história Olha, minha filha Eu conto Mas não aquela Que aquela avó tem medo Vó, mas é essa que eu gosto Ai, tá bom Só hoje, hein, minha filha A avó contava que existia uma coruja Do tamanho da maior árvore que você conhece Era uma coruja gigante Chamada Murucututu Que quando ela vinha Ela buscava as crianças Que ficavam acordadas até tarde E cantava assim Murucututu na beira do telhado Vem pegar esse menino Que ainda está acordado A menina ouvia atento E a avó dizia o seguinte Minha filha Você pode até achar que é mentira Mas é verdade A vida é que nem um pedaço de coco Sim, vó Às vezes a casca é dura Mas tem aguinha dentro A vida parece queijo Eu sei Às vezes o seu pedaço está furado Mas tem que comer A vida, minha filha É igual uma laranja Eu sei, vó Às vezes está no bagaço Às vezes está aí no caldo A vida é que nem matemática Matemática, vó Por quê? Porque se está fácil, minha filha É porque está errado Enquanto as duas conversavam Tocou a campainha Sabe quem era? Era a prima da menina A menina tinha uma prima linda Chamava Prima Daisy Era toda bailarina Quando ela chegava Dava pra ouvir uma voz assim Broken high in the eye E quando a menina chegava Dava pra ouvir mesmo Era assim A vida não está fácil para ninguém Eu vou viver do jeito que dá E a vó olhava aquelas duas E disse O que você quer, minha filha Pode pedir Vó, eu vou fazer aniversário Eu quero um bolo bem gostoso A vó faz Pode deixar Vó, posso comer a cobertura Posso lamber a massa De jeito nenhum Só quando chegar a hora Do parabéns Quando assoprar a vela Aí depois você vai comer A menina ficava olhando a vó Fazer aquele bolo delicioso E olha Eu vou botar na geladeira Que sua prima Vem buscar amanhã Não é pra comer Viu, minha filha Pode deixar, vó Não vou comer, não Só que no meio da noite O coração da menina Batia acelerado A menina se sentia Indisposta Enfeitiçada Enlouquecida Ela foi até a cozinha Pegou o bolo E ouviu uma voz Livristol Livristol Comeu o bolo todinho Só deixou a cereja Que ela não gostava muito Depois ela tentou Dormiu e sonhou com a coruja A coruja dizia Vem comer o bolo Ela dizia Não, é da minha prima Eu não me importo Ah, ela acordou assustada Já com a gritaria da vó Quem foi comer o bolo Pelo amor de Deus Vó Quem foi que comeu o bolo Ai, minha filha E agora Como é que vai ser a festa Não dá tempo de fazer outro Vó, não fui eu, vó Eu encontrei a coruja Que eu só vim beber água Na cozinha E aí ela me olhou Quem acha que a vó Acredita Levanta a mão Quem acha que a vó Não vai acreditar Quem quando conta a mentira Dá risada E fica vermelho Levanta a mão Aí na sua casa A vó Deixou pra lá Esse caso E uma semana depois Apareceu uma vizinha Sim, era uma vizinha Que havia morado Do lado da vó Há muito tempo atrás E agora viajava o mundo E ela cantava Também cantava Também cantava E ela tinha trazido pra vó Um doce mágico É Um doce que se comeu Hoje é gostoso Mas se esperar um ano É melhor doce do mundo A vó botou esse doce No alto do armário Em cima da geladeira E pra esperar E disse A gente não vai abrir Depois de um ano Nós vamos provar Essa delicia Essa belezura Só que a menina No meio da noite Vocês sabem como é que é O coração dela bate rápido Ela foi até a cozinha Viu aquele doce Lá no alto do armário de ferro Botou uma cadeira Uma mesa Uma porta Uma almofada Um copo E subiu Quando ela subiu O doce Aaaaaah Caiu no chão E ela caiu por cima Por pouco não se cortou Deitou Se encolheu Se cobriu E teve um sonho Ela sonhou com a coruja E na cabeça da coruja Tinha uma vaca E na cabeça da vaca Tinha um bezerro E na cabeça do bezerro Tinha um cachorro E na cabeça do cachorro Tinha um avestruz E na cabeça do avestruz Tinha um rato Boa ideia Em cima da cabeça do rato Tinha um piolho Em cima da cabeça do piolho E uma lende E em cima da lende Um fio de cabelo Ela acordou Foi com a vó Gritando Quem comeu Meu doce? Ela disse Vó Não fui eu Vó Foi a coruja E ela veio com uma vaca Vó E com um bezerro Vó Quem já contou uma mentira Tão bem contada Num pacotinho de papel laminado E colocava na geladeira A menina adorava essa receita E ela ficou de olho No meio da noite Ela foi até a cozinha Quando ela ia morder o doce Ela ouviu uma voz Urucu tutu Na beira do telhado Vem pegar esse menino Que ainda está acordado Era a coruja verdadeira A coruja olhou pra ela E disse Oi Você tem que ter medo de mim Ela disse Eu não tenho não coruja Então vem voar A menina subiu Nas costas da coruja E elas voaram Pelo céu Pra um lado Pro outro Pra cima E pra baixo Ela olhando lá de cima Viu o rio Que parecia uma cobra Brilhante Com a luz da lua Ela viu a copa Das árvores E os bichos Que se aninhavam Todos pra dormir Com seus pais Depois Ela viu uma nuvem E nessa nuvem Uma mesa E nessa mesa Ela já crescida Alimentando sua filha Pequenininha E sua avó Que já estava bem velhinha Depois daquela cena Ela pediu pra voltar pra casa A coruja trouxe E quando chegou A coruja colocou a menina Com toda delicadeza no chão Foi aí que a menina perguntou Coruja Você não me jogou lá de cima Por quê? Porque você é muito corajosa E ô coruja Muitíssimo Minha filha Minha filha A coruja foi embora E a avó apareceu Quem é? Tá comendo Me tudo Você comeu meu doce Olha a sua boca Tá toda cheia de doce Você pegou O que eu falei Pra não pegar você Ela olhou pra avó E disse Vó, eu quero contar Eu quero contar uma coisa pra você O que que foi Minha filha? Fui eu Que comi o bolo Da minha prima E derrubei o doce E eu ia comer Esse bolo todo A avó olhou pra ela Bá Palavra pra brincar E com vocês Chegou a hora dos trava-línguas Vocês sabem que trava-línguas são palavras que são muito parecidas e que quando a gente fala bem rápido a nossa língua parece mesmo que vai dar um nó Bom, vamos começar Pilha de palha e telha Nossa, já comecei errado Vou de novo Pilha de palha e telha velha Palha na pilha e velha telha Pilha de telha e palha velha Ai, será que eu consigo fazer mais rápido um pouco? Pilha de palha e telha velha Palha na pilha e velha Pilha pilha de telha e palha velha Consegui! Não sei se é fato ou se é fita Não sei se é fita ou fato O fato é que você me fita E fita mesmo de fato Não sei se é fato ou fita Não sei se é fita ou fato O fato é que você me fita E fita mesmo de fato Agora um sobre a mulher barbada Nossa, que diferente Esse eu não conhecia Vamos lá A mulher barbada tem barba boba babada E um barbado bobo todo babado A mulher barbada tem barba boba babada E um barbado bobo todo babado Consegui! A mulher barbada tem barba boba babada E um babado bobo todo babado Ah, eu achei que tinha sido sorte de principiante Mas não foi não Eu consegui fazer de novo Agora vamos a um que diz o seguinte Perto daquele ripado está paurado um pardal pardo Ah não, é pairando Errei Perto daquele ripado está pairando um pardal pardo Se a liga me ligasse eu também ligava a liga Mas a liga não me liga Eu também não ligo pra liga Se a liga me ligasse eu também ligava a liga Mas se a liga não me liga eu também não ligo pra liga Pronto Agora eu vou fazer uma música São pequenos trechinhos rimados Que dá pra gente cantar Vamos começar falando? Na chácara do Chico bolacha O que se procura não se acha Quando chove muito o Chico brinca de barco Porque a chácara vira charco Quando não chove nada Chico trabalha com a enxada Que logo se machuca e fica de mão enxada Por isso com o Chico bolacha O que se procura nunca se acha Dizem que a chácara do Chico Só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo Que se chama campxabu Outras coisas ninguém procura Porque não acha Coitado do Chico bolacha Será que a gente consegue fazer cantando? Na chácara do Chico bolacha O que se procura não acha Quando chove muito o Chico brinca de barco Porque a chácara vira charco Quando não chove nada Chico trabalha com a enxada Chico trabalha com a enxada Logo se machuca e fica com a mão enxada Por isso com o Chico bolacha O que se procura nunca se acha Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu Um cachorrinho chuchu que se chama cachambu Outras coisas ninguém procura Porque não acha Ai, coitado do Chico bolacha Agora uma sobre o colar da Carolina Com seu colar de coral Carolina corre por entre as colunas da colina O colar de Carolina colore o colo de cal Toma corada a menina E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina Carolina põe coroas de coral nas colunas da colina Oh, que bonito esse! Com seu colar de coral Carolina corre por entre as colunas da colina O colar de Carolina colore o colo de cal Toma corada a menina E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina Põe coroas de coral nas colunas da colina E agora com vocês, as cidades com os nomes mais engraçados do Brasil Quem será que dá um nome para uma cidade? Eu achei umas aqui que tem um nome tão curioso Vou falar de algumas para vocês Será que vocês conhecem? Será que vocês estão ouvindo de lá? Qual é o nome da cidade de vocês? Bom, a primeira é Borasópolis A segunda é São Miguel do Gostoso Dizem que lá tudo é uma delícia Também tem uma cidade que se chama Chique-Chique E outra que se chama Palma Sola Existe uma cidade que se chama Capitão Poço E outra que se chama Sem Peixe E essa aí acho que não tem mar não Tem uma outra cidade que se chama Ariranha do Ivaí Você já ouviu falar? E outra que se chama Recursolândia Existe ainda a cidade de Passa e Fica Ah, eu acho que quem vai lá não quer mais voltar E também a cidade de Piranhas Também há uma cidade chamada Choroxó Você já foi para Choroxó? Eu não Também tem... Ah, essa aqui é terrível A cidade de Lagoa da Confusão Eu é que não vou lá não Também tem a cidade de Barrolândia Não vá lá descalço para não sujar os pés Você pode passar depois por Chapadão do Céu E também uma cidade chamada Califórnia Mas não é uma cidade em outro país não É no Brasil mesmo Também tem a cidade de Feliz Natal Eu acho que lá é Natal o ano todo Achei umas charadas bonitas Bem difíceis Vamos ver se vocês adivinham Você está num quarto escuro Com uma vela e uma lareira No entanto, possui apenas um palito de fósforo O que você acende primeiro? A vela A lareira O palito de fósforo O que uma árvore falou para outra árvore Ó, nos deixaram aqui plantadas O que foi que a calculadora respondeu Quando perguntada Sobre como estava passando Ah, eu? Mais ou menos O que são dois pontinhos pretos no microscópio Uma blackteria E um pretozoário Essa é difícil É melhor você perguntar para um adulto Há cinco passarinhos em um galho de árvore E uma pessoa atira em um deles Quantos passarinhos sobraram num galho? Nenhum Porque os outros saíram voando Quando ouviram o barulho Qual o tipo de barba que o tubarão tem? Ah, essa é fácil A barbatana O que é que tem uma perna longa e uma perna curta Mas anda sem parar o dia inteiro? O relógio A perna longa é a perna dos segundos E a perna curta é a perna das horas Ah, chegou a hora que eu mais gosto A hora do o que é, o que é Que a gente também chama de charada Eu vou perguntar Vamos ver se você daí vai responder O que matamos todos os dias E nunca nos mata A fome O que é, o que é Só pode ser usado quando quebrado Eita Quando quebrado Ah, é isso mesmo Vamos ver se você adivinha O ovo Pode ser o ovo cozido Pode ser o ovo frito Pode ser o ovo batido no bolo Mas pra você usar Você tem que quebrar um ovo Qual é o único céu que não tem estrelas? Esse é fácil O céu da boca Eu sou a Chiara Terra E o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify Onde é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Pelo arroba Unicef Brasil E entrar no site Unicef.org.br Esse programa é uma criação de conteúdo Redação, locução e produção Chiara Terra Sim, eu mesma A direção musical fica por conta da Angela Coutre A edição e a direção do programa São assinados por Emerson Coelho E a sonorização das narrativas Por Guilherme Destro A iniciativa Deixa Que Eu Conto Do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional comum curricular Na etapa da educação infantil Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar, expressar e conviver E os campos de experiências O eu, o outro e o nós Escuta, fala, pensamento e imaginação E traços, sons, cores e formas O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil